Bonemonde O macaco no galho sempre a se balançar Com sua cauda longa ele sabe se soltar Aprende equilíbrio, não quer se machucar Assim nós também podemos nos superar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Ele junta as bananas e começa a contar Um, dois, três, quatro, não deixa nenhum escapar Matemática é legal, é só você estudar Com o macaco esperto você vai acertar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar Com os amigos na selva ele adora conversar Comendo uma banana agora quer brincar Respeito e amizade, respeito e amizade Com o macaco, travesso, a amizade vai brilhar Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar O macaco, ensina, nunca desistir Com persistência e coragem podemos prosseguir Aprender a crescer, é o que ele quer nos dizer Com o macaco, travesso, é alegria pra viver Oh, macaco, travesso, não pare de pular Aprender é divertido, venha cá brincar Na selva, na escola, em todo lugar Vamos descobrir juntos, é só se animar